Minha gente, eu tenho vários segredinhos pra me sentir motivada assim no meu dia a dia. E um deles eu vou dividir com vocês. Aquele lookinho básico, potência, pra gente encarar um dia a dia de muitos compromissos. E vocês me conhecem demais, sabem que eu gosto muito de conforto, mas eu tenho a soma perfeita. Conforto básico com estilo. Estamos falando de hering, o básico do Brasil. Essa opção é bem fresquinha por causa da malha de algodão. E a combinação de tons neutros, aí não tem erro e fica muito chique. O decote V deu um super tchan. Gente, eu amo estampa. Agora, poá e listra são atemporais. Misturadas então, sucesso total. Jeans e camiseta branca são o clássico de toda mulher. E a dica é combinar a jaqueta igualzinha a calça. Olha que incrível. Gente, anotem essa dica aí. O conjunto de tricô é a aposta desse inverno. Olha só isso, que coisa linda. Pra dar uma graça, eu coloquei o vermelho embaixo do azul e fiz um color block. Adoro. Ainda na vibe confortável, outro look que eu não abro mão é o moletom. A blusa polo deixa a roupa moderninha. Olha só que look. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.